Música Música O programa Encontro com a Palavra está apresentando a série Valores de Cristo. Nesta série o Dr. Dick Woodward nos leva a descobrir uma vida de constante vitória através dos profundos valores de Cristo. Vamos a mais um programa na voz de Edson Bruno. Música Seja muito bem-vindo a mais um estudo do Sistema de Valores de Jesus Cristo. Através de uma viagem pelos Evangelhos estamos descobrindo os valores de Jesus Cristo. Já falamos sobre o valor que Jesus deu às Escrituras enquanto viveu neste mundo e durante o seu ministério de três anos. Jesus Cristo era a Palavra de Deus. Ele foi a Palavra que se fez carne e ainda assim mostrou o tremendo respeito pela Palavra escrita de Deus, que na sua época era todo o Velho Testamento. Seguindo os passos de Jesus pelo Evangelho, temos visto como as Escrituras eram importantes para Ele e como é importante que confessemos esse mesmo valor. Hoje existe uma forte corrente de pensamento considerada por muitos espiritualmente iluminada, que não crê na Palavra de Deus como autoridade de fé e prática, nem como a Palavra absoluta do Deus absoluto. De acordo com esses iluminados, a Palavra de Deus não deve ser o padrão de vida do homem de hoje. Esse antagonismo que tem aumentado surgiu há dois séculos e, de acordo com ele, não foi Moisés quem escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia. É claro que, como consequência disso, Jesus seria uma pessoa mal informada ou ignorante a respeito das Escrituras. Além de se referir diversas vezes ao Velho Testamento com a pergunta Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? Uma vez Jesus também perguntou quanto à ressurreição dos mortos. Vocês não leram no livro de Moisés, no relato da Sarça, como Deus lhe disse Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? O próprio Jesus citou todo o texto das Escrituras indicando que foi Moisés quem escreveu o livro do Êxodo. Mas os iluminados ridicularizam esta ideia e dizem que não foi Moisés quem escreveu o livro de Êxodo. Esta é uma opção que você terá de fazer. Você vai concordar com esses estudiosos modernos que dizem que é impossível viver de acordo com os padrões de Jesus Cristo? Se Jesus disse que Moisés escreveu o livro de Êxodo, isso basta para mim. Eu creio que ele disse isso e eu creio que é exatamente como ele disse. De acordo com Jesus, foi Moisés quem escreveu o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Jesus tinha um enorme respeito pelo que Moisés escreveu e se referia a estes livros como as Escrituras. Jesus disse várias vezes, está escrito, está escrito, está escrito. Enquanto Jesus estava neste mundo, perguntou várias vezes, principalmente aos teólogos e estudiosos do seu tempo. Ei, vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? De acordo com Jesus, a autoridade máxima da fé e prática na nossa vida é Deus ou é o próprio homem. Para ele era Deus. A autoridade e regra máxima de fé e prática que Jesus tinha era a palavra revelada de Deus. Não a própria razão ou racionalismo como o é para tantos homens. Um dos ensinos mais importantes de Jesus sobre as Escrituras, talvez o mais conhecido, é chamado de a parábola do semeador. Neste texto, vemos o valor que Jesus deu ao seu próprio ensino. Jesus falou sobre algo mais amplo que o seu próprio ensino. Jesus estava falando sobre a palavra de Deus e incluindo o seu ensino. Na verdade, isso incluía quem e o que Jesus era. Incluía tudo o que ele fez e tudo o que ele disse, porque ele era a palavra de Deus para o homem. A palavra mais importante que Deus pronunciou para o homem foi Jesus Cristo. Esta palavra se tornou carne, viveu entre nós e teve imenso respeito pela palavra escrita de Deus. Nesta parábola do semeador, além de mostrar o valor que deu às Escrituras, Jesus também mostrou como é importante que confessemos este mesmo valor. Esta parábola é conhecida como a parábola do semeador, mas, lendo-a com mais atenção, vemos que ela poderia se chamar a parábola da semente. A palavra-chave nessa história, na verdade, não é o semeador, mas a semente que o semeador está semeando. Esta semente é a palavra de Deus. Ao estudar esta parábola mais detalhadamente, percebemos que o seu assunto principal são os diferentes tipos de solo. Há quatro diferentes tipos de solos que recebem a semente da palavra de Deus. Estão lembrados dos quatro homens no banco da igreja? Qual deles você é? Esta parábola fala das quatro diferentes maneiras de responder a palavra de Deus. Jesus ensinou muitas parábolas. Ele contava histórias que vinham acompanhadas de uma verdade que ele queria ensinar. Jesus foi o mestre das parábolas. A parábola do semeador baseia-se numa atividade do cotidiano daqueles dias, o fazendeiro semeando a terra. Ainda hoje, se formos à terra santa, podemos ver esta figura, um homem carregando nos braços alguma coisa, andando para cima e para baixo nas fileiras dos campos, enchendo as mãos com sementes e jogando-as por onde passa. Ainda é possível ver a figura do semeador espalhando as sementes lá nos montes, exatamente como Jesus contou nessa história. Jesus contou que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Beira do caminho ainda não é exatamente o campo de plantio do fazendeiro e esse lugar é pisado por todos que passam. É claro que se o solo semeado for pisado, a terra é amassada e impede a penetração da semente no solo. Os pássaros então vêm e comem a semente. E ela não chega a produzir nada. Quando Jesus explicou o significado desta parábola, ele disse, Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado à beira do caminho. Estas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas a palavra não penetra em seus entendimentos. Antes de internalizarem o que ouviram, o inimigo vem e lhes arranca a palavra ou a semente. O segundo tipo de solo a receber a semente da palavra de Deus é um solo rochoso. A terra é boa na superfície, solta e pronta para receber a semente, mas logo abaixo o terreno é rochoso, uma camada rochosa, compacta ou toda pedregosa. As rochas impedem a semente de desenvolver raízes no solo e, por isso, ela também não frutifica. Ao interpretar esta parábola, Jesus disse, Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Estas são as pessoas que ouvem a palavra de Deus. A palavra entra em suas mentes, mas não nos seus corações. O terceiro tipo de solo é bom, tanto na superfície como em sua parte mais profunda. Mas quando a semente começa a se desenvolver, surgem as ervas daninhas e os espinhos que sufocam a planta. Ao dar a interpretação desta parábola, Jesus falou sobre os cuidados desse mundo e sobre o engano das riquezas e prazeres. Em outras palavras, dinheiro... Dinheiro, né? O dinheiro é um problema muito sério. Ou seja, dinheiro e tudo que o dinheiro pode comprar. Isto são os espinhos, né? Que sufocam e não deixam a semente produzir. Essas coisas impedem o homem de responder de maneira frutífera a palavra de Deus. Sua mente e coração, sua vontade, são penetrados pela palavra de Deus, mas acabaram se distraindo com as coisas deste mundo, talvez preocupados porque não têm muitos bens. Por isto, esta planta nunca chega a dar frutos. Mas Jesus ainda falou da semente que caiu em terra boa. Não havia nada no solo que impedisse a planta de desenvolver-se. Segundo Jesus, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de cem, sessenta e trinta por um. Essa pessoa é aquela que ouve a palavra de Deus, permanece nela e dá frutos. A palavra de Deus penetra no seu entendimento, no centro da sua vontade e nada desvia a sua atenção da palavra de Deus. Essa pessoa frutifica. Nesta parábola, Jesus mais uma vez deu tremendo valor à palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos faz sermos frutíferos quando lhe respondemos apropriadamente. O enfoque deste texto está essencialmente em como confessamos ou não o valor que Jesus deu às Escrituras. Qual é o valor que você dá às Escrituras? Você mostra o valor que dá às Escrituras quando permite que ela penetre no seu entendimento, no centro da sua vontade, no seu coração. E não quando confessa da boca para fora. Nada deve impedi-lo de aplicar, internalizar e viver a palavra de Deus como autoridade e regra de fé e prática. Vocês não acham esta parábola muito profunda? Jesus não apenas nos desafiou a confessarmos o valor das Escrituras, como também a fazermos dela a nossa autoridade e regra de fé e prática. Isso não é apenas uma questão de professar, e sim de praticar. Falamos também que a autoridade máxima da nossa vida é Deus ou é o homem. Muitas pessoas afirmam que acreditam que a palavra de Deus é infalível, absoluta e inspiradora. Uma coisa é dizer isso, outra, bem diferente, é mostrar, é viver isso. Mas como você demonstra que as Escrituras são a autoridade máxima e regra de fé e prática? Como você mostra que confessa o mesmo valor que Jesus deu à palavra de Deus? Isso está ilustrado na parábola do semeador, em que o enfoque está em como confessamos ou não o valor que Jesus dá às Escrituras. Baseados em Deuteronômio, capítulo 6 do Velho Testamento, os judeus ensinavam seus filhos que só existe um Deus absoluto, e por isso tudo o que Deus dizia nas Escrituras era absoluto. Eles criavam seus filhos ensinando-os a crer no Deus absoluto, que falava verdades absolutas. Recentemente, um famoso jornalista fez um discurso numa formatura de uma conceituada universidade. No meio do seu discurso, ele disse ao público universitário, muitos deles com um estilo de vida fora dos padrões de moral tradicionais, ele disse, Moisés não desceu do Monte Sinai com dez sugestões de vida, mas com dez mandamentos. Você acredita no certo e no errado absolutos? Você acredita numa moral absoluta? É desta forma, ao meu ver, que confessamos o valor que Jesus deu às Escrituras. Você mostra que confessa o valor que Jesus deu às Escrituras quando faz da palavra de Deus. Há autoridade e regras sobre o modo como você vive e sobre o que você crê. Portanto, é muito sério essa questão de se valorizar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus. Você vive a palavra de Deus? A minha oração agora que já estamos caminhando para o final deste programa é Deus, faça com que nossos ouvintes possam de verdade viver a Tua Palavra, viver a Tua Palavra em cada momento, porque assim a vitória será profunda, a vitória será especial. Tenho certeza que Deus vai estar lhe abençoando grandemente. Faça um propósito de valorizar cada vez mais a palavra do nosso Deus. Nosso tempo acabou, mas em nosso próximo estudo continuaremos a estudar o sistema de valores de Jesus Cristo. Até lá então. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, caixa postal 211-CEP89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. A palavra é Encontro com a Palavra. E associação dos eventos. A palavra é Encontro com a Palavra. Até o nosso próximo. Obrigado.